No momento da vida, quando vocês não tiverem mais nada, a não ser o último sopro para morrer. Felizes de vocês, se tiverem Jesus, porque terão tido tudo e puderão com um sorriso de paz dizer, Senhor, eu vivi contigo, eu te procurei a vida toda, eu me uni a ti. Até nessa doença, eu me uni a tua morte. E agora, eu vou para os teus braços, na tua ressurreição.